Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens de Vistas. Bem-vindos ao vídeo no Museu Zinsheim. Cidade de Zinsheim, viemos aqui no único museu do mundo que tem um Concorde e um Tupolev, dois aviões supersônicos comerciais em exposição. Cidade aqui, mais ou menos, uma hora de Frankfurt, bem pertinho. E esse museu foi aberto um ano antes de eu nascer, então, 1981. E já conta com mais de um milhão de visitantes. E é isso aí! Valeu! Que tamanho do avião, galera! Banheirinho! Muito louco! Olha a cabine, que rústica! Show de bola! Ainda não é o Concorde, nem o Tupolev, mas muito bacana ver como é que eram os aviões das antigas. É meio foda, porque os aviões, eles ficam todos inclinados aqui, e aí a gente tem que fazer um mega esforço para chegar à frente. E agora eu vou mostrar a cabine aqui do Tupolev, que é, como eu falei, similar ao Concorde, só que na versão russa. Bacano o avião, né? Na época, né, que eles voavam, eles conseguiam voar duas vezes mais rápido do que... mais do que duas vezes mais rápido que a velocidade do som. Mais ou menos aí, 2.850 km por hora. Realmente, muito, muito rápido. Cabine de comando do Tupolev. Olha que coisa louca, galera! Quem gosta de avião, máximo! Escadaria para o Concorde, galera! É nóis! Bom, o avião é lendário, né? Mas a primeira impressão é apertado pra caramba pra andar aqui dentro. E fedorento. Bem fedidão, assim. Tá aqui, ó, o avião deve estar bastante tempo aqui, né? E eu não sei se a galera vem aqui limpar. Uhul! É o sogrão! Agora, no canal Viagens e Vistos, chegando na cabine do Concorde. Olha só! Bem apertado. Acho que cabe 3 pessoas... 4 pessoas ali dentro, na verdade, hein? Aí, galera, aqui, ó, o pessoal sobe por essas escadas aqui. Só que não tem saída. A saída é por aqui até lá embaixo. Uhul! Ó, e pra quem acha que o museu só tem avião, se engana. Olha que beleza aqui. Os carros das antigas. Duas Mercedes, na verdade, 3 Mercedes. Essa Mercedes aqui tem 180 cavalos. Mercedes-Benz 540 do ano de 1938. E essa aqui, lindíssima, branca, 1939. Também 180 cavalos. Olha esse poste, galera. Agora, condições aí bem precárias, mas é uma raridade. Poste Speedster, 1955, que inclusive o James Dean teve uma versão desse carro. Primeiro carro que Michael Schumacher pilotou na Fórmula 1. É esse carro da Jordan aqui. 1991, 680 cavalos. É a primeira Lamborghini do mundo que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que carro lindo. Ano de 1964. E andou somente 5 mil quilômetros. É um carro sem preço. Não existe preço pra esse carro. Galera, esse carro aqui foi entregue. em 1938, Adolf Hitler. Barco de mergulho. Inventado em 1963, 1964, pra duas pessoas, tá pra ver ali em cima. E foram produzidas 17 unidades. Carro de De Volta para o Futuro, galera. Ó, famoso DeLorean. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I'll run away. To this time back in history. Pra fechar aqui, galera, muito show de bola esse museu. Recomendo extremamente. Fazia tempo que eu não vi um acervo tão grande, tão variado. Carro, moto, tanque, enfim, veículos da Segunda Guerra. Avião, enfim, muita coisa. Espaço enorme aqui. Dá pra passar aqui brincando umas duas horas e meia, três horas. Vou dar um rolê aqui, um giro, só pra vocês verem aqui a área. Bastante coisa realmente pra ver. Muito bacana. Tanque de guerra ali, ó. Na parte de baixo. Valeu muito a pena. 16 euros, realmente. 17 euros. Muito, muito bem gastos. Show de bola. Valeu. Se gostou, clica aí em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.